Um apenado sofreu tentativa de homicídio a facadas na madrugada da véspera de Ano Novo, no município de Presidente Médici. Edivaldo Leonel, a vítima que cumpre pena em regime semiaberto, foi esfaqueada enquanto dormia em sua casa. Só não morreu devido a um vizinho ter acordado com os gritos de socorro e chamando uma ambulância. Conforme relatos do vizinho que não quis ser identificado, era por volta das 4 horas da manhã de terça-feira, dia 31 de dezembro. Ouviu gemidos e gritos de socorro. Ao abrir a porta para verificar, se deparou com um apenado todo ensanguentado devido às várias perfurações que tinha pelo corpo. Ainda conforme a testemunha, quando abriu a porta, conseguiu ver uma pessoa que fugia pela pastagem que fica nos fundos da casa. Edivaldo Leonel não sabe o motivo da tentativa de homicídio.